Salve, galera que nos acompanha aqui no canal Resenha São Paulina. Hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar nos bastidores do São Paulo. Juliano Galopo. Nos últimos dias, a diretoria, os jornalistas, a torcida, todo mundo ficou sabendo do interesse que o São Paulo tinha na contratação do meia Juliano Galopo. Agora, o interesse se intensificou, as conversas já avançaram, a proposta chegou, a proposta foi aceita e faltam detalhes para o Juliano, seu novo reforço do São Paulo. Ainda nessa semana, o presidente Júlio Casares vai fazer uma reunião com os principais diretores que ele conhece para apresentar um plano de um investidor. Mas quem é esse investidor? Esse investidor vai ser quem vai auxiliar e apoiar na contratação do meia argentino de 23 anos. O nome não foi revelado, mas é um investidor que tem uma boa relação com o São Paulo, que pretende contratar jogadores novos, que podem se destacar no time, claro, e quem sabe revender para a Europa, ganhando porcentagem, ganhando dinheiro também, obviamente. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre quem é Juliano Galopo. Um jogador que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que agora tem tido o nome ventilado no São Paulo Futebol Clube. Ele é um dos meias mais promissores do campeonato argentino. Tem somente 23 anos, é destro, tem 1,79 de altura, é um jogador que atua em várias posições do campo, consegue atuar como volante, como meia, como meia armador, como camisa 8, até como camisa 10, de que a pouco a gente vai falar os números dele, mas é um jogador bem completo e bem versátil. Fator que agrada também o Rogério Senna. Galopo hoje é um dos principais nomes do campeonato argentino. É uma das maiores promessas, uma das maiores joias e vem se destacando com gols, assistências e boas atuações pelo Banfield. Mas antes de chegar no Banfield, ele jogou em 2014 pelo Boca, nas categorias de base. Foi onde ele começou, de fato, a jogar futebol. Num clube mais profissional e tal, ele iniciou pelo Boca em 2014. No Banfield, onde joga atualmente, ele chegou em 2016, mas só em 2018 foi estrear profissionalmente, quando tinha 19 anos de idade. Para a gente ter um pouco de ideia do talento de Galopo, ele foi, inclusive, convocado para a seleção da Argentina algumas vezes nas categorias de base. Já na profissional, ainda não teve essa grande oportunidade. Ele, inclusive, deve chegar no São Paulo para ser substituto de Gabriel Sara, que foi vendido e apresentado recentemente ao Norwich City, da Inglaterra. Atualmente joga lá na segunda divisão da Inglaterra, mas é um dos times favoritos, e deve subir para a Premier League. Gabriel Sara, que fazia também diversas funções, na esquerda, na direita, como meio armador, até se improvisar ele como um volante, enfim. Juliano Galopo deve chegar para fazer a mesma função. E diferente do que a gente está acostumado de acompanhar, que o São Paulino costuma viver sempre, de contratar jogadores machucados, ou que não estão em boa fase, é diferente. O Galopo vem jogando muito bem na Argentina. Ele foi artilheiro do último campeonato, do Banfield, na verdade. Ele fez 13 gols em 48 jogos e deu uma assistência. E na temporada atual, ele também vem se destacando. Ele é quem mais marcou gols na equipe novamente, com 8 gols e 2 assistências. Então, assim, é um jogador que marca bastante gols, que assistência realmente ele não tem um número tão elevado, mas é um jogador que consegue contribuir em vários setores. E ele faz uma coisa muito importante, que o Rogério Senna sempre pede para os meias do São Paulo, que é pisar na área, que é participar bastante do ataque, chutar de fora da área, conseguir, de fato, contribuir na parte ofensiva do campo e não só na parte defensiva. Então, sim, ele deve chegar e contribuir muito para o elenco do São Paulo. Dentre esses 8 gols que ele marcou nessa temporada, inclusive ele marcou um baita de um golaço contra o Boca Juniors, de voleio em plena La Bamboneira. Então, assim, além de tudo, é um jogador que tem muita habilidade, que tem, de fato, sabe sair jogando, tem habilidade nos pés, sabe driblar, e tem recurso diferenciado, meter um voleio em plena La Bamboneira. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem enquanto eu falo aqui, mas olha isso, baita de um golaço. Muito bom jogador mesmo. Por ele ser jovem, ter somente 23 anos, e estar jogando muito bem, passando por uma ótima fase, o São Paulo vai ter que desembolsar um belo dinheiro para conseguir contratar esse meia. Mas, assim, como a gente comentou no começo do vídeo, o investidor está fechado com o São Paulo, vai abancar os reforços, não sei se 100%, a gente não tem essas informações, mas é um investidor que vai ajudar muito nas contratações do São Paulo nessa janela de transferências. Inclusive, essa janela abre no dia 18 de julho, não sei que dia você está assistindo, mas na segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, abre a janela de transferências, e o São Paulo pode já inscrever esses jogadores, esses novos reforços, para as competições que disputam a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na minha humilde opinião, para finalizar o vídeo, o Juliano Galopo vem para mudar totalmente o patamar do meio-campo do São Paulo. Claro que a gente não acompanhava ele, não conhecia ele, mas por poucos lances que a gente consegue assistir no YouTube ou em qualquer outro lugar, a gente consegue ver que ele tem muita qualidade com a bola nos pés, tem uma percepção de jogo muito boa, sabe ser camisa 8, camisa 10, improvisar até pelos lados, é um jogador que tem muito a contribuir para o elenco do São Paulo. E pode ajudar, claro, a gente conquistar títulos nessa temporada, como o Sul-Americano, a Copa do Brasil, e por que não sonhar com o Campeonato Brasileiro? Mas é isso, galera. Você gostou da nova contratação do São Paulo? Eu particularmente gostei. Deixa aí nos comentários, compartilha o vídeo para a galera conhecer um pouco mais sobre esse Juliano Galopo. Claro que a gente vai conhecer um pouco mais só quando a gente vê o futebol dele com a camisa do São Paulo, é óbvio, mas é muito importante a gente saber o mínimo para saber o que a gente pode esperar dele com a camisa do Tricolor Paulista. Beleza? Compartilha o vídeo com os amigos, comenta, curte, se inscreve também no canal, claro. E é isso, galera. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.